Olá, tudo bem? Quero fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo na sua vida hoje? Foi você que escolheu ou alguém escolheu isso por você? Tudo que nós fazemos para que dê certo, para que nos cause prazer, para que nós realmente tenhamos a vontade de nos empenharmos, nos dedicarmos com amor, com gratidão, precisa ter sido uma escolha nossa. Quando você faz escolhas que foram feitas, na verdade, por outras pessoas, você não consegue ter o mesmo empenho, a mesma gratidão, o mesmo esforço. Imagine uma pessoa que foi ser médico porque o pai queria que ele fosse médico. Você acha que ele vai ser um grande médico ou ele está simplesmente trabalhando para agradar o seu pai ou a sua mãe? Imagine, então, uma outra pessoa que escolheu ser advogado porque o pai era advogado, porque o avô era advogado, porque o bisavô era advogado, porque o irmão mais velho era advogado. Você acha que essa pessoa vai realmente ser um grande advogado ou ele está simplesmente cumprindo um protocolo familiar? Talvez essa pessoa, ao invés de advogado, gostasse mais da ideia de ser músico ou de ser engenheiro ou de fazer qualquer outra coisa, virar empresário. Se ele está fazendo, hoje, na sua vida, algo que ele escolheu fazer, ele vai colocar todo o empenho dele naquilo que ele escolheu fazer. Por outro lado, se você está fazendo na sua vida alguma coisa que alguém escolheu para você, não acredito que você vai colocar o melhor de você. A menos que você realmente se identifique com aquilo e a pessoa ajudou você a tomar a decisão. Mas a decisão tem que ser sua, para que você realmente esteja disposto a correr todos os riscos que você tem que correr e todos os esforços que você tem que realizar para que aquilo dê certo na sua vida. Então, na mensagem de hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão. O que você faz na sua vida hoje foi uma escolha sua e, sendo uma escolha sua, você está colocando todos os esforços e todos os recursos que você tem interiormente para realizá-lo? Se a resposta é sim, continue assim e você terá muito sucesso. Mas se a resposta é não, então está na hora de você rever o seu caminho, fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões e transformar completamente a sua vida. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos. Um abraço no coração de todos.